Olá, olá! Sejam bem-vindos à minha casa já em clima de Natal. Tô aqui toda feliz com minha árvore de pinheiro natural, essa novidade que eu inventei esse ano. E eu tô passando aqui pra fazer um trato com vocês. Pra quem não sabe, eu enviei pra minha lista um formulário onde eu perguntava qual é o grande dilema que você tá vivendo no seu negócio nesse final de ano pra que eu pudesse dar uma opinião, ajudar, dar um empurrão. E eu faria um vídeo de Natal respondendo a essas perguntas. Só que, pra minha surpresa, o número de perguntas foi muito maior do que eu podia imaginar. Eu fiquei muito feliz com isso, obviamente. Mas eu até tentei gravar esse vídeo e ficou impossível. Porque em um vídeo só, já que eu gosto de responder com um pouquinho mais de detalhe, mais profundidade, quando eu vi, eu tava respondendo quatro perguntas apenas. E aquilo ficou me incomodando. Eu fiquei com uma dor de não responder mais pessoas. Então eu tomei a seguinte decisão e queria fazer um convite pra vocês. No dia 18 de dezembro, às 7 horas da noite, horário do Brasil, eu resolvi fazer uma live no YouTube. E já que eu nunca fiz uma live no YouTube, eu pensei, bom, por que não aproveitar essa situação pra também me tirar um pouquinho da minha zona de conforto e experimentar algo novo que eu nunca fiz. E acho que é uma ótima ocasião pra eu estar ao vivo com vocês que colocaram as perguntas nesse formulário. E eu vou respondendo o máximo de perguntas que eu consegui. Vou vendo os comentários de vocês e vou ajudando. Vou instalar pra servir. Esse vai ser o meu presente de Natal pra vocês. Tá bom? Então fica aqui o convite. De novo, a data é dia 18 de dezembro, às 7 horas da noite, horário do Brasil. E eu espero vocês. Posso contar com você? Posso pedir também pra você compartilhar esse convite com outras pessoas? Então é isso. A gente se vê lá. E desde já um Feliz Natal pra você e pra sua família. Beijo grande!